Em 31 de dezembro de 2019, a partir da cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, foram reportados vários casos de pneumonia extremamente graves que se desenvolvia de uma forma inédita, sem um agente causal definido. Uma semana após, foi conseguido se isolar o vírus causador dessa doença, que foi chamado de Sars-CoV e depois dado o número 2019 em relação ao ano. Era uma doença extremamente nova, inédita no mundo e, a partir de então, vários pesquisadores do mundo inteiro começaram a se concentrar no que havia acontecido e qual a forma que havia surgido essa nova doença. O Sars-CoV pode transmitir uma doença que é uma síndrome de angústia respiratória grave e ela é veiculada, transmitida através de gotículas de saliva, espirro, tosse e contato das mãos com membranas do nosso próprio corpo, como os olhos, nariz e boca. A transmissão se dá de pessoa para pessoa ou de um objeto para pessoa. A capacidade de disseminação dessa doença, especificamente nessa Sars, é de um indivíduo para contaminar duas outras pessoas. Para se equiparar, o caso da gripe, gripe comum, é semelhante a ele. E, no caso do sarampo, uma pessoa pode contaminar 20 outras pessoas. A imensa maioria vai ter um quadro muito brando ou até assintomático. Eles não deixam de veicular, de transmitir o vírus, mesmo não sentindo nada. Poucas pessoas podem evoluir para uma forma grave. Estima-se que, até os 30 anos de idade, 0,2% da população vai desenvolver forma grave. E, com o aumento da idade ou a presença de outras doenças que esse indivíduo tenha, ela vai se agravando, chegando a partir dos 80 anos, um índice de letalidade de 18%. Como outras doenças virais, normalmente elas duram essa epidemia de 6, 8 meses, mais ou menos. Ela vai durar menos ou mais, dependendo das atitudes que nós tomarmos frente a essas informações que foram dadas nesse momento. Então, é importante a gente colaborar, nos abster de frequentar ambientes fechados ou que tenha aglomeração de gente como igrejas, supermercados, shoppings, bancos. Sempre ter muito cuidado da higiene das mãos, principalmente se adentrarmos numa agência bancária, usar aquele teclado que várias outras pessoas usaram. Não esquecer de, depois de teclar, usar o álcool gel que está disponibilizado nesses ambientes e lavagem das mãos é muito importante. O mais importante para a gente enfrentar e passar por essa epidemia é orientação, educação e atitude. Os sintomas são muito semelhantes a um resfriado comum. Tosse, espirro, coriza, cefaleia, febre, podendo, em alguns casos, desenvolver uma pneumonia e uma insuficiência respiratória grave. O vírus pode permanecer viável em superfícies em torno de 2 a 3 horas. Em determinados objetos que tenha umidade ou seja um meio de cultura, ele pode permanecer até 24 horas viável. O período de transmissão é de 3 dias até 5 dias depois do indivíduo estar contaminado, ele pode desenvolver essa doença. A média são 5 dias. Hipertensos, cardíacos, pneumapatas e diabéticos, principalmente que usam determinadas classes de medicamento e isso deve ser reportado para o seu médico que trata da sua doença original, eles têm maior incidência de gravidade dessa doença. Portanto, ligue ao seu médico se você está dentro dessa categoria para que ele possa trocar o remédio, caso o seu medicamento sejam desses que são proibidos nessa epidemia de Sars. A imensa maioria das pessoas vão ter a forma branda da doença ou mesmo assintomática, sem sintomas. Alguns indivíduos podem desenvolver com mais facilidade a síndrome de angústia respiratória grave, a insuficiência respiratória grave. Esses indivíduos são indivíduos mais idosos ou crianças em tenra idades, muito jovens e indivíduos que tenham doenças que podem ser imunodebilitantes. Quem faz tratamento oncológico, radioterapia, quimioterapia, quem usa determinados medicamentos que diminuem a resistência dele, por exemplo, imunobiológicos, indivíduos que tenham doenças autoimunes e pessoas de extremos de idade. Chega a letalidade acima dos 80 anos em torno de 18%. Não existe tratamento específico. O tratamento é feito em relação aos sintomas que eu tenho. Medicamentos para tosse, para febre, para dor, aquilo que vai acontecendo. Não se deve usar, através de informações de internet, vinagre, limpeza de narina, usar determinados produtos exóticos, vitamina C em alta dose. Não existe comprovação científica de que o uso desses medicamentos eles melhorem ou previnam a doença. Somente devem fazer exame as pessoas que tenham a insuficiência respiratória. Não há kit de exame para toda a população. Além disso, nós não temos necessidade de fazer exame para fazer tratamento, porque não existe tratamento específico para doença. Ela vai ser tratada com remédios para os sintomas, para tosse, para febre, para aquilo que acontecer. Quando tivermos sintomas semelhantes a um resfriado, nós não devemos procurar hospitais. Em uma única situação, a gente deve procurar prontos-socorros ou hospitais, que é insuficiência respiratória grave. Quando eu tiver uma falta de ar muito intensa, isso é motivo de procurar médico e pronto-socorro. Quando tivermos sintomas gripais mais simples, a gente deve, em primeiro lugar, nos informar, ligar para o médico, ligar para a unidade de saúde e procurar obter informação de como se tratar. Se o indivíduo tiver disponibilidade de procurar o atendimento médico, informar previamente a secretária do ambulatório onde ele procurar sobre a situação dela, porque normalmente vai ser colocado em horários especiais, em extremos do atendimento daquele consultório, para não haver veiculação de vírus com outras pessoas. Quando nós procuramos hospitais, normalmente, na imensa maioria das vezes, trata-se de um simples resfriado. Mas se houver alguém naquele ambiente confinado, em que tenha o vírus do SARS, ele pode transmitir o coronavírus, eu posso transmitir para as outras pessoas, inclusive eu posso adquirir aquela doença naquele momento. Mantenha o ambiente sempre arejado. Quando tossir, não levar a mão à boca, levar essa dobra do cotovelo. Evitar friccionar olhos, colocar a mão nas narinas ou tocar as bocas. Usar álcool gel, 70%, ou lavar as mãos, pelo menos durante 20 segundos, com frequência desejada. Cuidado com os aparelhos que a gente usa constantemente. Então, todo dia, antes, após o trabalho, passar álcool no teclado ou no computador, principalmente se ele for usado para outras pessoas, usar no seu próprio laptop, no seu celular. Isso é muito importante para se evitar a disseminação da doença. Não há estudos ainda em relação a grávidas, mas provavelmente elas têm determinada fase da gestação em que há uma diminuição da resistência dela da imunidade em relação a patógenos. Então, é muito importante que as grávidas sejam afastadas no período de gestação, durante o período principal da transmissão da doença, sejam afastadas do convívio dos outros. No meu ambiente de trabalho, se eu sou obrigado a trabalhar em ambiente confinado e que haja necessidade de ar condicionado, por questão de temperatura para determinados aparelhos ou locais em que haja necessidade de ausência de janelas, eu tenho que ter cuidado e pedir que seja feita a manutenção correta dos ares condicionados, com limpeza periódica e feita dentro do prazo determinado pelo próprio fabricante do aparelho. Quando eu trabalho em ambiente aberto, em que haja janela e que não há necessidade de ar condicionado, eu devo usar ventilador sempre a favor da janela, ou seja, daquele ambiente eu tenho que expelir o vírus para fora. Se eu tenho que trabalhar em ambiente confinado, mesmo com o ar condicionado, em perfeitas condições, pelo menos a cada três horas eu devo fazer um intervalo de 10, 15 minutos para respirar o ar livre. Vindo de outros países em que há casos bastante altos da doença, não há necessidade de procurar serviço de saúde se eu estiver assintomático. Em tendo o sintoma, é muito importante contar para o seu médico os locais onde você esteja para que ele faça uma triagem adequada. Outra dúvida muito frequente é se eu devo evitar de comprar aparelhos que venham da China. Como o período de viabilidade do vírus naquele aparelho que eu comprei, naquela caixinha que veio, no máximo de 24 horas, esse tempo todo de transporte de navio, ou seja, de avião, inviabiliza a transmissão da doença dessa forma. Então, não há transmissão através de objetos vindos através de outros países.